Eita, agora sim. Estamos aqui no Tetris, eu acho que é Tetris esse jogo aqui, mas aqui é, vou colocar aqui nessa parte, o jogador, porque não tem mais jogadores para tiver esse jogo, tipo é o casco de Tetris, ou é um teclado, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Aqui, vamos lá, vou, já fiz errado. Manu, eu perdi o espaço. Tá, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, é o que é. Todo mundo errado. Aqui foi, não, não foi não. habilidade não sei qual é a habilidade beleza uma lerdeza de boa eu sinto que o jogo era mais rápido eu tava assistindo calma, calma aqui, ó pra ver, né eu mesmo aqui, né e é o melhor da estratégia que eu vou que eu vou Qualquer 5 anos, né? Eita, éita, éita, éita Não depende de isso O que é isso? É uma coisa assim, muito triste. O que já aconteceu, né? Caramba. Vou pegar novamente. Por que não, né? Por que não? Aqui. Dessa vez eu ganho. Dessa vez eu ganho. Aqui. Coloca essa aqui. Aqui, ó. Uma de uma quadrada agora. Aí, gente, pode colocar isso aqui. Vai vir uma aqui, ó. Colocar aqui, aqui, aqui. Colocar uma aqui, ó. Vai vir uma quadrada aqui, a retângulo lá, a gente coloca aqui. Colocar aqui, aqui. Colocar aqui, aqui. Nunca coloca aqui. E essa espécie aqui, nunca coloca pra colocar. Não é, gente? Aqui? Aqui, ó. Tem espaço. Aqui, ele coloca mais um graveto aqui. Trabalho. Aqui, ó. Aqui. A pessoa colocou tudo. Oxe, não tem. Aqui. 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 Eita, eu fiz errado. Té viado. Calma. Calma. Eita, calma nessa hora, eu acho. Aqui. Aí, coloca mais um graveto aqui. Colocou. Agora, a gente coloca aqui, ó. Pera aí, pera aí. Vamos botar aqui. Coloca aqui. Agora, você coloca aqui, tá? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Não vai dar o quê? Calma, calma, calma. E... Agora a gente vai lá aqui. Tá? Eu sou vou concentrada, mas eu não. Eita, eita. 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 Muito fácil. Nada fácil, não é verdade. Já é. Aqui. Aqui, fácil. Faz um aqui, tá? Fiz errado, mas não tá de boa, não é verdade? Nossa, vou por um triz, cara. Que incrível. Mas tá, deixa o like. Deixa o like, que é um canal... Fui, até de hoje.